Voltei! Agora é aula de ciências! Caraca, a gente já aprendeu bastante já, né? Mas ainda tá voltando, é aula de ciências! Como a gente já aprendeu o nosso corpinho, a gente já aprendeu o nosso corpinho, já? Já, tia! A gente já aprendeu o que? A lavar o nosso corpinho, não já aprendeu a lavar o nosso corpinho? Já, tia Jéssica! Agora a gente vai aprender os órgãos dos sentidos! Primeiro, a gente vai aprender a visão! Tia, só tem esse órgão dos sentidos no nosso corpo? Mas a gente vai aprender por etapas, tá bom? Primeiro a gente vai começar com a visão! Tia Jéssica, mas o que é visão? Visão é os nossos olhos! A gente tem quantos olhos? Um, dois! Todo mundo tem dois olhos, tia? Tem! Todo mundo tem dois olhos! Vocês já viram alguém com um olho só? Eu nunca vi, só o pirata! Só ele tem um olho só! Todo mundo tem dois olhos! Combinado? Mas, tia! Mas, tia! Se eu tampar assim o olho, eu não enxergo nada! Claro, né? Porque, ó, a gente tem que ficar com os olhos abertinhos pra gente poder enxergar! Vamos lá, pede a mamãe! Chama a mamãe! Bota a mamãe na sua frente e vamos olhar pra ela, ó, de cima abaixo, tá bom? Pra gente ver bem a fisionomia, o corpinho da nossa mamãe, do nosso irmão, do nosso papai! A gente tá podendo enxergar com os nossos olhos! Vocês não tão longe da tia Jéssica? E vocês tão assistindo a tia Jéssica? Pelo WhatsApp, pela televisão, pelo telefone, e vocês estão me vendo, não é? Vocês tão me vendo com o quê? Com os seus olhos! Vocês tão enxergando a tia Jéssica, não é mesmo? Ah, tão esperta, hein? Então, com os nossos olhos, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue assistir o que a gente mais gosta, na televisão, no telefone, a gente consegue ler, não é mesmo? Vocês ainda não sabem ler, porque vocês ainda tão pequenininhos! Mas, ó, os adultos, eles enxergam os livros lendo! Quando a mamãe vai lá explicar o dever, ó, pra vocês, olha aqui o nosso dever da visão, ela vai ler o exercício pra vocês, tá bom? E ela vai, ó, pra ela ler, ela precisa enxergar com os nossos olhos! Aqui, ó, tem um menino lendo e tem uma menina vendo TV, combinado? A tia Jéssica preparou um negócio muito especial pra vocês! Como a gente vai aprender sobre visão, a tia vai ensinar vocês a fazer um binóculos! Ó, a tia vai mandar uma folha, tá? Pra vocês fazerem! Ó, a tia vai mandar uma folha, ó, desse tamanho, aí vocês vão dobrar a folha e vão cortar! E vai virar duas folhas, não é? Pede ajuda pra mamãe! Vamos lá! Aí, o que que a gente vai fazer? Vai, ó, deixar uma folha aqui descansando, vai pegar essa folhinha aqui, ó, e vai, ó, enrolar a folhinha, combinado? Olha só como é que a folhinha ficou! Vocês estão, ó, enxergando como é que ficou? Vai pedir a mamãe o grampeador emprestado! E vai, ó, grampear! Grampeia um numa ponta e o outro na outra! Mas tia Jéssica, é pra ficar assim, ó, igual um rolinho? É pra ficar igual um rolinho! Agora a gente vai fazer, ó, com a outra folha, o mesmo jeito! Vai enrolar, pede ajuda pra alguém, tá? Não faz sozinho, não! Senão, ó, pode grampear o dedo! E vai, ó, numa ponta e na outra! E agora, tia, eles vão ficar assim, separados? Nós vamos juntar! Estão vendo? Ó, vamos juntar, tá bom? E vamos grampear os dois juntos! Combinado? E agora, tia, o que a gente vai fazer? Caraca, agora dá pra gente, ó, ver tudo! Fica bem espiando o que a mamãe tá fazendo pra janta, tá bom? Depois vocês me falam lá, ó, com nossos binóculos! Dá pra brincar de várias coisas! Combinado? Então, ó, a tia ensinou a fazer, ó, um binóculo! Tia, é pra botar o binóculo no nariz! Só no olho, tá bom? Pra gente poder enxergar! Então, o órgão do sentido que a gente aprendeu hoje Foi a visão! A visão são os nossos olhos! Não esquece, tá bom? Combinado? Então, beleza! Até a próxima aula! Meus olhinhos são pra ver Meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer Meu ouvido é pra escutar Compreendendo os sentidos Tenho as mãos para pegar E os bracinhos bem compridos Pra mamãe eu abraçar Meus olhinhos são pra ver Meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer Minha boca é pra comer Meu ouvido é pra escutar Complendendo os sentidos Tenho as mãos para pegar E os bracinhos bem compridos Pra mamãe eu abraçar Meus olhinhos são pra ver Meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer Meu ouvido é pra escutar